Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma torta gelada de morango com suspiro, que é maravilhosa, com pouquíssimos ingredientes e super fácil de fazer. Vem fazer comigo? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui duas caixas de morango. Uma parte tá cortada em cubos, bem grosseiramente, outras em lâmina, eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou decorar, mas eu deixei as lâminas pra isso, tá? Em fatias, né? Eu não sou muito boa aí pra fazer essa parte da decoração, mas eu vou tentar. E deixei um só inteiro pra gente poder colocar lá no topo do bolo. Do bolo não, da torta. Gente, tá na época do morango. Maravilhosos, estão gostosos, estão bonitos. Então vamos aproveitar, né? Então aqui, as duas caixas de morango, um pacote de suspiro. Aqui são 150 gramas, ó. Gente, só que aqui é o detalhe, sabe? A base é o suspiro e o morango. Então o suspiro tem que ser de qualidade. Se você conseguir fazer em casa, melhor ainda. Se não for, se não for feito em casa, compra um artesanal, porque vale muito a pena. Aqui eu tenho uma lata de creme de leite. Pessoal, nesse caso, tem que ser a lata. Com a caixinha não vai dar certo. Uma lata de creme de leite, previamente gelada, bem gelada. A gente pode também estar substituindo pela nata. Sabe aquela nata industrializada que você compra lá no potinho? Mas eu não tenho hoje e o creme de leite vai dar certo a mesma coisa. Então uma latinha de creme de leite, bem gelada. E aqui, gente, um bolo. Um bolo que eu assei numa forma redonda, tá? Cortei ao meio. Esse bolo, eu nem vou te dar o passo a passo de como eu fiz, porque é um bolo simples de farinha aí. Usei duas xícaras de leite, meia de margarina, três de farinha, quatro ovos e fermento. Pronto. Então, mas você pode usar até aquele de pacotinha. Qualquer bolo simples, branco. E ali, meio copo de leite, um pouquinho mais talvez, só pra molhar. Aí você tá vendo as imperfeições, né? Que já começam aqui. Eu não sou boa nessa parte. Não sou boa mesmo em decorar, em fazer com jeito. Mas eu usei uma faca de pão e cortei meu bolo ao meio. Se eu fosse boa nisso, cortaria até em três. Tirei um pouquinho do miolo, ó. Deixei o miolo separado aqui. Não é porque eu não tiraria, não. Mas tem um dos meus filhos aqui em casa que não gosta de bolo com morango. Então eu aproveitei e tirei um pouquinho do miolo pra ele, já que tava bem fofinho. Cresceu bastante. Deu pra tirar ali um pouquinho. Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa. Eu vou bater esse creme de leite até que ele vire praticamente um chantilly. Ó, antes de eu voltar ali pra colocar o nosso creme de leite pra bater, eu vim te mostrar aqui, ó. O da lata, gente, tem um pouquinho de soro, viu? Então eu tiro. Ó, ele tá bem firme lá dentro agora. Eu tiro. Eu abri errado. Deveria estar aberto pelo fundo da lata, mas abri errado aqui. E vou tirando aqui, ó. Tá vendo? Aquele creme ali, ele é o soro. O da caixinha não tem, não tem problema. Só que como nessa receita não é o da caixinha que nós estamos usando, aqui tá o soro, ó. Ele é mais leve. Ele é mais líquido. Então eu não vou aproveitar ele ali. E aqui eu já triturei o meu suspiro. Deixei um pouquinho aqui só pra... Na mão mesmo, gente, sem segredo, ó. Se quiser pôr luva aí, você pode ficar à vontade, tá? Eu não vou pôr aqui. Fiz uma farafinha de suspiro e deixei alguns pra gente colocar por cima. Então agora eu vou acabar de abrir essa lata pra gente fazer ela virar um chantilly. Já bati. Agora eu vou colocar todo esse suspiro. Saiu poeira. Gente, com a nata é muito mais fácil, viu? Eu passei acho que uns 15 minutos batendo. Se fosse a nata, ia ser coisa de 3, 4 minutos, ó. Agora eu coloquei o suspiro. Eu vou colocar os cubos de morango. Todinhos. Lembra que eu separei ali as partes? Então agora eu vou colocar todos os cubos. Tá misturado aqui o suspiro, o morango. E o nosso creme de leite. Agora eu vou retornar... Um pedaço desse bolo pra... Gente, ó. Essa forma aqui é uma forma removível, tá? Então eu vou retornar... Pra cá. Aqui tá o nosso leite. Gente, lembra aquele soro que eu tirei do creme de leite, ó? Eu coloquei aqui junto, tá? Eu coloquei e misturei. Não vou pôr muito. Acho até que é melhor eu ir com a colher aqui. Não vou pôr muito pra ele não ficar muito encharcado. Mas eu vou regar toda essa parte aqui. Peraí, gente. Então tá aqui o nosso leite, que eu misturei um pouquinho daquele soro do creme de leite. Aí eu vou regar o bolo até ele ficar molhado, mas não encharcado. E agora eu vou vir aqui, ó. Com o morango, o chantilly e o suspiro. Ou seja, o nosso recheio. Começando sempre das beiradas pro meio, pra não faltar no cantinho pra ninguém. Eu vou pôr metade aqui. Metade ali, gente. Eu só vou agora colocar a outra parte do bolo aqui em cima. E eu tenho que parar de falar, gente, né? Nossa senhora! Às vezes eu vou assistir as coisas e eu fico indignada comigo. Vou colocar o restante aqui do leite, com o soro do creme de leite. Vou espalhar bem. Nossa, olha! Chega e sobe o recheio, né? Que delícia! Vou espalhar bem aqui. Todo úmido, todo molhado ali. Agora eu vou acrescentar o restante do nosso creme batido aqui. Colocar a outra metade aqui em cima. Como tá muito calor aqui, eu vou deixar gelar isso aqui um pouco, tá? Antes da gente finalizar. Eu te falei que eu ia colocar gelar só um pouco, né? E já voltava. Gente, na verdade, hoje já é outro dia, tá? Ontem era mais de 11 horas da noite e acabou que tava muito quente, realmente. E tava demorando um pouco de gelar. Acabei indo dormir. Hoje já é outro dia de manhã, mas tá aqui, ó. Com a consistência que eu queria. E só falta agora eu finalizar aqui a nossa decoração. Aí se você tem aqueles dotes, né? Aqueles que eu não tenho de usar o saco de confeiteiro, de deixar bem bonito. Você bate mais um pouco de chantilly aí e fica à vontade. Mas eu vou ver o que eu faço aqui só mesmo com o morango e o restante dos suspiros. Porque pra mim o que vai importar aqui hoje é o sabor. Gente, olha a textura. Parece uma mousse, né? Fica realmente maravilhoso isso aqui, viu? Só vou ver o que eu faço aqui. Vou desenformar e já volto a te oferecer um pedaço. Chega a ser maldade, mas eu vim te mostrar aqui as bordas. Olha, eu desenformei. Gente do céu. Chega a ser maldade, não é não? Uma delícia. Pessoal, tá pronto, ó. Só espalhei mesmo ali, tá? Só espalhei o restante do morango. Coloquei umas fatiazinhas nas laterais aqui. Você aceita um pedaço? Vou te mostrar um pedaço cortado agora pra você ver por dentro. Deixa eu ver se com uma mão só aqui eu consigo tirar. Nossa, gente, olha lá dentro. Olha lá. Geladinha. Deliciosa. Você aceita? Pra você, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aproveitado a ideia. É bem descomplicado realmente de fazer. Espero que você possa aproveitar aí. E até o próximo. Olha só. Que delícia. Até o próximo, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Tchau, 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 tchau Amém.